Esta aqui é a área de desembarque internacional do aeroporto Jorge Wilsterman. É isso mesmo, o mesmo nome do adversário do Atlético nesta quarta-feira pela Libertadores. Agora tá tudo tranquilo, mas por volta de 11h30 horário local, meia-noite e meia-horário de Brasília, muitos jornalistas e torcedores esperavam pelo time do Atlético. Fred e Robinho foram os mais assediados. O zagueiro Gabriel parou para falar com os jornalistas e comentou sobre a partida desta quarta-feira. Como é que tá a expectativa para o jogo aí, velhão? Olha, a expectativa é muito boa, estamos vindo de vários jogos aí, uma sequência muito boa, vitória em cima do nosso maior rival, então a expectativa é fazer um grande jogo e levar um bom resultado para casa. Quem também conversou com a gente foi o meio-campo Rafael Carioca, que volta ao time contra o Jorge Wilsterman. Consegui ficar um jogo que eu não queria ficar de fora, mas deu tempo de descansar, a sequência de jogos é grande, todo mundo ajudou, quem entrou ajudou, agora é poder voltar e jogar bem. Depois de muitas fotos e assédio dos torcedores, o time seguiu para o hotel no centro de Cotiabamba. Nesta terça-feira, às 7h da noite horário local, 8h da noite horário de Brasília, O time faz o último treino para o jogo desta quarta-feira, é oitavas de final da Libertadores contra o Jorge Wilsterman. Vamos, Galo, ganhar Libertadores!